Oi, tudo bem? Bem-vindo, bem-vindo ao curso de Espanhol para Brasileiros. O meu nome é Alícia, eu estou muito contente de que você esteja aqui com vontade de aprender esse novo idioma. Antes de começar, algumas indicações para que você entenda o funcionamento do curso. Você não precisa ter conhecimentos prévios do idioma. Na primeira lição aprenderemos fórmulas de cumprimentos e fiquem cortesia para que você possa começar a se comunicar em espanhol. Neste momento é suficiente que você aprenda o vocabulário e preste atenção aos sons do espanhol. Repita as expressões se quiser, mas não se preocupe porque a pronúncia e outros aspectos importantes do espanhol serão aprendidos aprendidos de forma sistemática nas próximas lições. No começo do curso, faremos algumas explicações em português para facilitar o aprendizado, mas progressivamente no curso utilizaremos cada vez mais o espanhol. As lições do curso têm material adicional para você praticar. A informação que você vê na sua tela que você vê na sua tela, você pode baixá-la e assim praticar quando você quiser. Então agora sim podemos começar. Saludar e despedir-se. Buenos dias. Buenas tardes. Buenas noches. E você vê que a maneira de cumprimentar é bem parecida em português e em espanhol. E é evidente que são idiomas muito, muito similares. Mas justamente nós precisamos prestar atenção nas diferenças, porque são as diferenças que tornarão o processo muito mais interessante e também mais mais eficiente. Porque se você presta atenção nas diferenças, você não cai nos erros que você teria se você só olhasse como eles são parecidos em português e espanhol. Então você acabaria falando portuñol e eu acho que você não quer falar portuñol. Então vamos lá, vamos falar espanhol e espanhol. Vamos revisar essa informação. Saludar. Hola. Buenos dias. Buenas tardes. Buenas noches. Hola é a forma mais curtinha e mais informal de você cumprimentar. Seria como oi em português. E se você preferir, você pode dizer buenos dias. Buenas tardes. Buenas noches. Sem problema nenhum. Para você se despedir, você terá as seguintes expressões. Despedirse. Tchau. Adiós. Tchau. Adiós. Portanto, a diferença que você observa é a mesma que você tem em português. Tchau em espanhol é informal. Então, hola, tchau. É um par perfeito. Adiós é um pouco mais forte, é mais formal. Você talvez está se despedindo dessa pessoa para sempre. É curtinho, mas é um pouco mais formal. Mas, justamente por ser curtinho, é relativamente usado em espanhol. Inclusive, se você vai ver a pessoa no dia seguinte, é possível. Não tem nenhum problema. E nós teremos também... Hasta luego. Hasta pronto. Hasta la vista. Hasta mañana. Hasta la próxima. E agora eu vou dar uma dica para você que ela é muito importante. Por quê? Porque a pronúncia do espanhol não vai ser difícil para você. Por quê? Porque o espanhol tem menos sons, especialmente de vogais, que o português. A questão é que, por transferência, você pode achar que os sons do português vão se aplicar também as palavras espanhol também as palavras espanholas. Isso não é assim. Portanto, aqui nós teremos mañana. Veja que não é um som nasal forte, como seria em português, amanhã. Então você não deve transferir os sons de amanhã para esta palavra espanhola que é mañana. Porque, como você está vendo, o som é bem aberto. Mañana. A nasalização é suave, quase imperceptível. Portanto, preste atenção a isso. Não nasalize em espanhol como você nasalizaria em português. Por quê? Porque o espanhol não é português. Mas mesmo que as palavras sejam muito parecidas, são outras palavras, são outros sons. E essa é uma dica que eu dou para você caso você realmente quiser falar um espanhol da maneira mais próxima a como um nativo fala. Então é uma dica muito útil. E eu sei que no começo é um pouco um esforço, mas é um esforço que vale a pena. Porque se você no começo se acostuma a pronunciar não como um brasileiro, mas como um nativo do espanhol, você em pouco tempo estará acostumado ou acostumada a pronunciar dessa maneira, como um nativo. E será mais fácil. O começo é sempre a parte mais difícil de qualquer coisa na vida. Então, fica aí a dica. Veja o que você prefere fazer, mas realmente eu acho que é uma dica muito valiosa. E se aplica ao espanhol e também a muitos outros idiomas. Bom, visto isso, vamos continuar vendo a mesma coisa. Nós vamos repetir essas expressões. HASTA LUEGO, HASTA LA VISTA, HASTA LA PRÓXIMA, HASTA PRONTO, HASTA MAÑANA. BUEN DÍA, BUEN FIN DE SEMANA. IGUALMENTE. BUEN DÍA, BUEN FIN DE SEMANA. IGUALMENTE. BUEN DÍA, BUEN FIN DE SEMANA. BUEN DÍA, BUEN DÍA. BUEN DÍA, BUENAS TARTES, BUEN AS NOCHES, HOLA. HASTA LA VISTA, HASTA LUEGO. HASTA PRONTO. HASTA LA PRÓXIMA. HASTA MAÑANA. BUEN DÍA. BUEN FIN DE SEMANA. IGUALMENTE. CHAO. ADIÓS. E nós começamos a segunda parte desse primeiro contato com o idioma espanhol com a perguntinha QUE TAL? OK? Então vamos lá. LAS PERSONAS. EN ESPANHOL E EN PORTUGUÉS DE BRASIL. Porque aqui nós vamos ver que eu estou comparando com o português do Brasil, porque em Portugal é um pouquinho diferente. Então vamos ver a comparação. DÍA. JO. TU. USTER. OK? PORTANTO, veja que JO é EU. Aí não temos nada que observar. Teremos TU, que em espanhol é informal. Portanto, no Brasil é o que nós usamos como VOCÊ. É o mesmo conceito. E em espanhol nós teremos USTED. E USTED é formal. É o senhor e a senhora. Mas o espanhol não diferencia o gênero. USTED eu posso estar falando com um homem ou com uma mulher. Não faz diferença. OK? E isso é o que você precisa saber. Então nós teremos a pergunta QUE TAL? TODO BIEN? TODO EN ORDEM? E você está vendo que essas expressões, elas servem em qualquer situação. Formal, informal... Todo bem. Tudo bem. OK? BIEN. MUY BIEN. GRACIAS. E observe que nós vamos agradecer aqui. GRACIAS. E o meu espanhol é o espanhol de Madrid. Portanto, eu vou pronunciar GRACIAS. GRACIAS. Mas esse som de S que é o som da língua entre os dentes, esse é um som típico do espanhol, da Espanha em geral. Porque na América onde se fala espanhol, não se usa esse som. Simplesmente as pessoas diriam GRACIAS. E é totalmente correto. Portanto, você pode usar o que você preferir. Se você quiser dizer GRACIAS é correto e também GRACIAS é certinho também. OK? Bom, e nós vamos ter como resposta BIEN. Bem curto e não tem problema nenhum. Aqui nesse contexto nós entendemos o que está sendo comunicado. Nós também podemos dizer ESTOY BIEN. YO ESTOY BIEN. Mas em espanhol o pronome YO e também o pronome TU, eles são muitas vezes ignorados. Isso nós também fazemos em português. O pronome EU não vai ser sempre dito. Ele não precisa estar explícito. E em espanhol isso é inclusive mais frequente do que em português. Então normalmente em espanhol YO e TU são pronomes que vão ser ignorados. Eles não vão ser ditos. Portanto, é o que você vê aqui. Eu estou bem. É normal, mas não é tão habitual. ESTOY BIEN. É o que normalmente as pessoas dizem. E observe que em espanhol você tem o ponto de interrogação e o ponto de exclamação no fim da oração, mas também no começo dela. Continuando... QUE TAL? TUDO BIEN? TUDO EN ORDEM? COM? Normal, regular. MI FU MI FA. GRACIAS. Esse MI FU MI FA, ele é bem informal. Ele é cortês, você pode usar quando você estiver falando com familiares, amigos, mas ele é um pouquinho informal. Então com o chefe ou numa situação de maior distância social, ele não é adequado, esse MI FU, MI FA. Mas ele é muito simpático, então você pode usar quando estiver com seus amigos. E nós teremos COMO ESTÁS TU. Veja que TU está entre colchetes. Por quê? Porque ele é opcional. Você pode usá-lo, mas você não precisa usá-lo se não quiser. COMO ESTÁS? COMO ESTÁS TU? BIEN, MUY BIEN, GRACIAS. Normal, regular, GRACIAS. E TU? Nós devemos manter essa coerência. Tu, tu. Se nós preferimos usar USTED, também podemos. Como está USTED? BIEN, MUY BIEN. Normal, regular, GRACIAS. E USTED? Tu ou USTED vai variar muito dependendo da situação e do lugar onde você estiver, dependendo um pouco do país. E na Espanha, em geral, é muito comum você usar TU com todo mundo. Pessoas que, inclusive, que você não conhece, pessoas de certa idade, em geral, na Espanha, você usa TU. USTED, ele soa muito formal. Você pode usá-lo, mas ele não é muito, muito habitual. Em outros lugares onde se fala espanhol, sim, USTED é bem mais comum. Mas, na Espanha, existe uma maior informalidade. Bom, continuando, vamos ver tudo o que nós vimos, mas numa situação real. Real, mas não muito interessante, porque nós ainda não conhecemos muito espanhol para poder ter uma conversa filosófica. Mas, é alguma coisa. Então, vamos lá. diálogo informal. Olá, que tal? Buenas, bem, graças. E tu? Todo em ordem, graças. Hasta la vista. Hasta luego. Observe que nós aprendemos BUENAS TARDES, BUENAS NOCHES. E nós podemos usar BUENAS, em vez de dizer as duas palavras, BUENAS TARDES, BUENAS NOCHES. BUENAS, ele é informal, mas ele é cortês. E continuando, diálogo formal. BUENAS NOCHES. Como está USTED? ESTOY NORMAL, GRACIAS. E USTED? ESTOY REGULAR. HASTA LA PRÓXIMA. HASTA PROXIMA. HASTA PROXIMA. ESTA PRONTO. Veja tudo isso muito prático. Você já pode começar a conversar com seus vizinhos no elevador em espanhol, se você quiser. Pratique, porque no material você encontrará sempre exercícios com respostas. Então você tem tudo o que você precisa para ter a teoria e a prática também. E o último assunto desse nosso primeiro contato com o espanhol será LA CORTESÍA. ACCIÓN E REACCIÓN. POR FAVOR. GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. DE NADA. POR FAVOR. GRACIAS. 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 DE NADA. LA CORTESÍA. IGUALMENTE. CON PERMISO. IGUALMENTE. CON PERMISO. PERDÓN. DISCULPE. LO SIENTO. LO LAMENTO. NO PASA NADA. Y vamos recuperar a informação. POR FAVOR. NO PASA NADA. Y vamos recuperar a informação. POR FAVOR. PASA NADA. MUCHAS GRACIAS. DE NADA. Con PERMISO. IGUALMENTE. PERDÓN. DISCULPE. LO SIENTO MUCHO. LO LAMENTO MUCHO. NO PASA NADA. E UM EXERCÍCIO PARA VOCÊ CONTINUAR PRACTICANDO. NO FIM DE CADA LIÇÃO DO NOSSO CURSO VOCÊ ENCONTRARÁ UM RESUMO COM AS IDEIAS MAIS IMPORTANTES QUE NÓS VIMOS. NÓS NÃO VAMOS TRABALHAR O RESUMO JUNTOS PORQUE NÃO HÁ NENHUMA NOVIDADE. ENTÃO SIMPLESMENTE QUANDO VOCÊ TIVER TEMPO E VONTADE, VOCÊ RESERVE UNS MINUTINHOS PARA VER ESSE RESUMO. E COM ISSO, NÓS CHEGAMOS AO FIM DESSE PRIMEIRO CONTATO COM ESPANHOL. EU ESPERO QUE VOCÊ TENHA GOSTADO. E NÓS NOS VEMOS NA PRÓXIMA LIÇÃO. GRACIAS E TCHAU.